Fala aí galera, começando agora mais um vídeo aqui no canal e hoje galera é um vídeo de bilhar Vamos que vamos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Selado. Já é? Já é? Eu vou comprar, mas tu vai comprar o que? Mas tu comprou já? Vamos comprar a refeja, mãe? Ei, o tio meu tá arrumando o quintal Uhum Infelizmente Eu perdi Quem gostou do vídeo deixa o like aí Comenta aí o que que você achou do Itupopo Eu perdi, galera Porque infelizmente eu matei a minha roxa e derbi a preta Infelizmente perdi Então esse é o vídeo galera, deixa o like aí Então tamo junto pra nós e fui